Olá galera, canal Dicas de Pesca teve o prazer de ir até a represa de Paraibuna de Santos até a represa de Paraibuna foram mais ou menos 300 quilômetros daqui né e fomos lá num dia ruim de pescaria onde tivemos bastante inversão climática né a represa também estava muito baixa, muito baixa mesmo e para ajudar os tucunares estavam formando casal tá então foi uma pescaria muito difícil tendo em vista também que não tivemos muito pouco tempo para poder fazer essa pescaria tá com o tempo que a gente teve de sábado para o domingo nós aproveitamos apenas metade desses dois dias por conta da chuva, vento e também neblina tá então as condições foram meio que interferiram bastante não só por causa da formação dos casais e sim também por causa da temperatura que mudou bastante ok então fizemos algumas imagens eu espero que vocês gostem aí compartilhem tá deixa aqui like e vamos ver as imagens então aí desse lugar paradisíaco vambora Música 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 Primeira isquinha do dia a jump dog que já é bem conhecida dos tucunares aqui de Paraibuna e funciona extremamente bem Música 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 Aê Gilson Amarelão, amarelão, opa, tá brigando Olha lá, cupinzudo hein Ah, tá de cupinho, que lindo hein Gilson Tão de cardume, por isso que tá difícil hein meu Por isso que tá difícil pegar os tucunaré aqui Nossa, tá lindo, 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 lindo Lindo, ó, outro lá, outro lá Eles tão atacando, é o casal Música Vixe, é brabo Segura, segura Música Música Ele não tem que passar agora Pega na linha, pega na linha Nada, ele tá muito bravo Agora ele viu que ele saiu pra fora Ele tá bravo, olha aí, roscou no palo Hum, agora vai ter que puxar Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá em casa Aê garoto Vamos bater umas fotos desse peixe Tá quase fora, isso, põe pra dentro Bonito peixe Lindo, 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 lindo Amarelo, cupinzudo, ele tá no acasalando Aê garoto Peixe bonito Vara da Lizard 6,12 libras Carretilha protótipo, o head gun Olha aqui, ó Mostra pra galera Logo, logo no mercado Linha 4 fios, né? Linha 4 fios 0,16 milímetros A Lizard Lizard Ultifilamento E a isquinha Iosuri Que logo, logo nós vamos ter A Ensure Pencil Show de bola Isso aí Bateu, valeu Vamos bater umas fotinhas, viu? Depois a gente faz a soltura dele Beleza? Vamos lá então Agora vamos liberar o bicho, né? É isso aí Porque peixe bom é peixe vivo na água Pra dar alegria pra todo mundo É o bonito peixe Fico na área de 1,5 kg aqui Em Paraibuna Coisa linda, ó O cu pinzudo Doido pra namorar Vamos lá Valeu, Jussão Aí Aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pegou, tô com a aranha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Aqui tu não sai mais Agora vai ter um alicate mais fácil Ele vai te emprestar já Tchau 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 Soltura do tutuninho O naré de Paraibuna vazare Saiu fora Falou Bom galera Espero que vocês tenham gostado A gente tentou várias técnicas Pra mostrar mais peixe pra você Mas como é um dia ruim E é bom pra mostrar também Que o tutunaré Não é como o pessoal fala Que é um peixe Que é muito fácil pescar Também tem suas técnicas Onde a gente tentou empregar Ainda conseguiu pegar Alguns peixinhos aí Tá Foi a minha primeira vez Com o tutunaré Assim Ao natural Então A próxima vez Já tá marcada Já tá agendada E a gente vai mostrar Muita coisa legal pra vocês Ok Inclusive Exemplares maiores Que lá tem sim Que a gente chegou a ver Ok Então Não se esqueça de curtir o canal Nossas plataformas estão aparecendo aí Tá Pra vocês Entrarem Seguirem a gente Por todos os lugares Ok galera Forte abraço a todos Tchau Tchau